Música Fala rapaziada, então vamos lá para o terceiro desafio aí do nosso mini torneio aí, mini campeonato de desafio aí O mini tá na ponta da tabela aí, três pontinhos né papai? Batendo com as duas pernas a falta ainda Ah, mas também né, aquela lá, barreira deixou né, barreira o goleiro deixou né Pelo amor de Deus Então agora vamos lá, agora eu e o mini né, desafio de peso aí no canal, já façam as suas torcidas, as suas apostas aí Mini, vamos ver que desafio vai sair aí Ele é o goleiro primeiro Ah, o goleiro? Então vamos ver Vamos ver o goleiro Meu goleiro é o Carpes Carpes, o goleiro do mini Eu tô com o meu goleiro do desafio de antes, vamos lá meu guapo Vamos lá né, do desafio de pênalti lá agora Agora vamos, vamos, vamos ver né Vamos lá, agora é nóis Ele é o bigodinho Bigodão, olha o bigodinho Bigodinho, tô Posso pegar? Vamos pegar, vai, vai, vai Peguei esse aqui mesmo Vamos ver Vamos ver Kika e chuta Kika e chuta, esse é aquele que jogou a bola por cima, deu só um kick que tem que chegar Batendo Batendo Ai papai, vamos lá hein Bem parecido com a segurança do Dolce Tom O que lá? O cara dele né Meu parente, meu primo Teclita Então vamos para três rodadas, cinco chutes cada Pode começar, moleiro? Tu quer que comece, eu começo Não, não, por mim Vou lá, não Vamos começar, vamos começar então Fala rapaziada Vamos lá meu guapo Ó, ó É elegância né É elegância Quando tu fala, foi Fala rapaziada Foi Foi Boa Boa Vamos bater Tá saindo na frente né Goleiro o que? Goleiro consagrou o goleiro Eu fui testar Só fui testar Direita né Foi Eita, nossa Segura né Segura né Segura Vamos lá Primeiro foi só para testar agora Bom Foi Foi Vamos bater Uh Boa Vamos Busquei o cantinho Busquei o cantinho né Tá bom Você na frente agora cara Bora aí Bora meu guapo Foi Marrom É nóis Essa trave Um pouco tenso né Mini É que o Mini A gente é A gente é os mais habilidosos aí Do canal né Quando a gente faz desafio Fica um pouco tenso né Tira Foi Uh Terceiro chute né Terceiro Marrom Não vai dar pra aqui agora Primeira foi para fora Segundo na trave Terceiro no Foi Subiu Subiu Vamos lá Vamos lá É o terceiro Quarto 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 Não vai fazer só empate Não vai fazer só empate Não vai fazer pressão Foi Bem demais É o gramado Programado Ah Ah Tô te chamando Ah Fazer saldo agora então Não tem que fazer para ganhar o desafio né Esse aqui Primeira parte Foi Pegou hein Boa Ficou muito perto Tem mais um né Tem mais um cada um Tem mais um cada um Uma tensão no ar isso aí Tá difícil Tá difícil Foi E aí Não foi Ah Ele não foi Ele não foi? Tá louco? Ele não foi? Ele não foi? Ele não foi? Ah, deixa a teta! Não! Vai, deixa a teta! Teclita! Teclita, também teclita! Foi! Ei! Batei a última, né? Fazer saldo? Mas não vai, não vai! Ô, cara! Na esquerda! Na esquerda? Nossa, tá usado, hein? Ah, o jogo tá me ajudando, né? Tá ousado, hein? Foi! Foi bom! Ah, eu dei azar, não! Gostei! Teve um negócio no gramado que não tava legal, não tava legal! Vamos lá, segunda rodada! Segunda rodada, segunda rodada! Vai começar! Começar? Começar, cara! Vamos lá, vamos! Olé! Vamos lá, cara! Foi! Vamos lá, vamos! Nossa! Vai! Vamos lá! Vamos lá, vamos time! Vamos time! Vamos lá! Vamos lá! Vamos começar bem! Vamos começar bem! Já vou botar pressão neles! Para tu guardar agora! Vou botar pressão neles! Foi! Boa! Vamos lá! Vamos lá! Três dedos! Três dedos! Que nem o Paulinho, ó! Aquela cortante! Vamos, ó! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se você fizer isso aí, já dá uma folguinha, já dá uma folguinha, já ficamos tranquilos, hein! Vamos lá! Vamos lá, meu guapo! Bem demais! Vamos lá, cadê! Foi! Boa! Boa! Pode fazer, né? Pode fazer, eu já fiz um rol? Vai lá, Ron. Foi. É nóis, lá, Ron. Vamos! Terceiro chute, pai. Ah, tá. Vamos lá, cara, filho. Foi. Vamos lá. Vai, menino. Tem pressão, né? Acho que tá pro alto, né? Acho que tá pra cima essa aí, né? Acho que tá pra cima essa. É o terceiro, né? Foi. É o terceiro, né? Não vai estar pra cima, hein? Boa! Vamos lá! Foi meu bate, pra fazer, acabou. Nossa, se fizer essa, mini bate só pra saldo mesmo, né? Aí nós ganhamos, hein? Vamos lá. Vai ficar quietinho. Terceiro. Vamos lá, cara, filho. Foi. Boa! Vamos! Vamos pegar ela, pegar ela. Vamos lá, cara. Bora lá, hein? Foi. Falou. Terro, deu nóis. Boa! 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 Ganhamos. Vamos pro último chute pra fazer saldo, né? Vamos lá. Mas ganhamos essa segunda rodada aí, hein? Boa! Eles sentaram e jogavam pra frente, agora é como assim, né? Não, não, não. Aí enxerga as regras. A gente enxerga as regras. Estão estourando? Estão estourando? Não, o boleto está estourando, né? Não, tudo que é nem papo sentiu. Foi. Boa, Capi. Tá boa, ganhamos, ganhamos, ganhamos. Boa. Vamos pro último rodada. Vamos lá. Rapaziada, então tá um pouco tenso, né, menino? Aí ninguém quer perder aí, né? Vamos lá pra terceira rodada, então. Cada um. Cada um ganhou uma. Ó lá, no caso de empatar, é um pouco pra cada um, né? Pode começar, então. Agora começa agora. Ó. Cega! Vem com o pai Itaú. Já. Vamos, vamos. Vou tentar até 10 e 10 que tu não acerta mais ainda. Vem? O que que tu falou? Vou tentar até 10 e 10 que tu não acerta mais ainda. Tá gravado aí. Vá, Mineiro. Vá, Marrom. É sempre o mesmo. É sempre o mesmo. Boa, meu goleiro. Agora quebrou, né? Boa. Ó, já estão brigando entre eles, hein? Já estão brigando entre eles. Vamos lá, meu goleiro. Vamos lá, meu goleiro. Vamos lá, meu goleiro. Boa! Nossa, já está. Vamos! Vamos! Eles já estão brigando entre eles, ó. Aquela aí, hein? Aquela que foi difícil e não pegou, e essa não foi fácil. Aquela que foi difícil e não pegou, e essa que foi fácil. Acha que eu não peguei. Você errou. Vamos lá, meu goleiro. Foi. Golou, hein? Que desgraça, que desgraça, que desgraça. Comigo? O cara precisa aprender o meu joga-bola. Ó, estão bravos. Quis brincar comigo. Já está bravo ele, o goleiro dele. Alvaro. Foi. Nossa, acaba. Vem, 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 vem. Três, pai, três. Vamos lá, meu goleiro. Vamos dar bola. Vamos fazer saldo, né? Tá bom, cara. Eu acho que é o primeiro. Ô, caralho. Vamos fazer saldo? Foi. Foi. Vai, meu goleiro. Tá bom, meu goleiro. Tá bom, né? Tá bom pegar, hein? Tá bom, tá bom. Vamos lá, vamos lá. Ei, ó. Tá chateado. Tá chateado. Tá chateado. Ô, tem uma dois chutes ainda, menino. Sim, não sei. Mas se tu fazer, acabou. Ô, mas eu tenho mais dois ainda, né? Tem. Então, tem esperança? Assim, ó. Tem que tirar os dois chutes, então. Se eu não fizesse também, calcou lá na grande área, lá. Ah, tá bom. Foi. Pegou. Só pegar, hein? Só pegar, hein? Só pegar, hein, garrô? Amarrou? Foi. Foi. Boa! Três pontinhos, hein? Três pontinhos, ó. O pai subiu na tabela. Vou chutar o último por causa do saldo de gol, né? Vem com o pai. Vamos, Amarrou? Vamos. Vamos. Chateado. Quantas vezes... Ah, tem que ganhar a última rodada, né? Não, tu quis brincar. Foi ousado, foi ousado. Fiz bater colocadinha. Não, mas o meu goleiro entregou um gol ali, pelo amor de Deus. Ó, tu tem que me respeitar. Você tá me desidendo, meu goleiro? Tá, Marrom? Pois. Mostra, agora. Tá vendo isso? Esse? Esse é o goleiro. Oi, 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 cara. Essa aí foi muito boa, né? Essa aí, cara. Chutei de propósito aqui, ó. Ó, essa aqui eu chutei só porque eu já tava ganho, né? Já tava ganho, daí eu chutei assim. Vai lá, vai lá. Vai lá, meu goleiro. Vai lá, meu goleiro. Foi, Míni. Vai na lua. Boa, meu goleiro! Eu não, ele. Boa! Eu não, ele. Isso aí, ó. Aí, ó. Vem, pai. Ó. O Míni ficou chateado. Não, mas você vem pensando normal, viu? O goleiro, eu não. Bom, tu teve a chance, né? Ah, tive a chance, né? Teve a chance. Eu fui ruim na primeira e na segunda rodada. Tu teve a chance de matar, né? Então, me deu oportunidade. O pai guarda, né? Então, rapaziada, esse aí foi o terceiro desafio do canal aqui da nossa competição. Agora, o pai já subiu na tabela. Tô com quatro pontos. O Míni tá em segundo com três. Aí vem o Paulinho, o Didi em terceiro e o Paulinho em último, né? Mas agora, o próximo jogo, o outro vídeo, Didi contra Paulinho. Que disputa, hein? Que disputa. Então, já façam suas torcidas aí, torcedor do Didi. Torcedor do Paulinho aí, já parece que comprou todos os Danone que deu, né? Torcedor do Paulinho aí, os Danone Futebol Clube. Então, até o próximo vídeo aí, que é com o Didi e o Paulinho. Tamo junto, então. Se inscreve aí no canal, deixa o like, comenta aí o que tá achando. Nosso mini torneio de desafio, mini campeonato aí. Segue o líder. Vamos ver até quando, né?